E eu tenho convicção, eu tenho essa crença de que muitos de vocês talvez até pensem, talvez não explicitamente ou até explicitamente, no alcoolismo de acordo com algum parâmetro, de acordo com alguma origem. Cada um compreende o alcoolismo de acordo com as suas crenças também, as suas experiências com alcoolistas também, ou até a falta de experiência com os alcoolistas. Porque muitas pessoas acabam dizendo coisas como, Vitor, ele não quer parar de beber e não tem o que fazer. Não tem como eu interagir com ele de forma que ele possa querer parar de beber. Então, para ajudar essa pessoa, eu preciso esperá-la querer parar de beber. Isso vem de qual tipo de raciocínio? De um raciocínio de que as pessoas são indivíduos separados e através disso elas não têm muito como influenciar uma outra. Por exemplo, o alcoolista só vai parar de beber a hora que ele se conscientizar. Vai vir um milagre na vida dele e ele vai se conscientizar ou vai acontecer uma tragédia e ele, por medo de que continue tendo essa tragédia na vida dele, ele vai se conscientizar. Mas, na verdade, o que começaram a perceber? Que, ao longo dos tratamentos de alcoolistas, que começaram a buscar de vários tipos de intervenções, desde internações em fazendas terapêuticas e até outros métodos, do tipo sanguessugas, coisas que eram usadas para vários outros problemas, também eram usadas para o alcoolismo e muitas pessoas melhoravam. Várias dessas pessoas melhoravam. Nessa época também surgiu aqueles grupos de alcoólicos anônimos, que são grupos que até hoje são muito fortes, são muito presentes em quase todas as cidades do nosso país e que pregavam essa ideia de que o alcoolista é uma pessoa que precisa ser confrontada, que ele precisa se expor, ele precisa admitir que está doente. Então, e muitas pessoas realmente melhoram. Muitas pessoas vão melhorar. Hoje em dia tem até evidência científica de que o alcoólicos anônimos funciona, de fato, para muitas pessoas. Mas, demorou um tempo até que a ciência pudesse avançar e compreender melhor qual era o problema. Começaram a ver que muitas pessoas melhoravam e começaram a investigar quais eram os fatores que faziam essas pessoas melhorarem. o que era que faziam a pessoa querer parar de beber e, de repente, se recuperar completamente. Ao longo das pesquisas, foram vendo que a grande diferença não estava no sanguessuga que usava, não estava na medicação que usava, não estava, de fato, em admitir a doença. A grande diferença entre quem melhora e quem não melhora do alcoolismo estava num aspecto único, que era a intenção de parar de beber, a decisão. Quando a pessoa tomava a decisão concretamente, de uma forma bastante intensa, aquilo levava à recuperação independente de outros fatores, independente do aspecto religioso, independente de admitir que tinha uma doença ou não, independente de vários outros fatores que se imaginava que estavam presentes, que eram importantes. E daí começaram a ver, tá, então, beleza, Vitor, parece que eu estou falando uma coisa óbvia, né? O que o mais importante é a pessoa querer parar de beber. Querer parar de beber, então, não é um traço de caráter, não é o sintoma base do alcoolismo, e não tem a ver com questões complexas, assim, do ponto de vista religioso, ou quem sabe até de personalidade, tá? Então, o que é querer parar de beber? É algo que hoje a gente consegue ver, até em nós, se a gente for pensar no alcoolista, nesse aspecto, igual a gente pensa em qualquer outra pessoa, você que talvez não tenha alcoolismo, que está me assistindo agora, vai poder experienciar e ver isso por si próprio. Como é que é a motivação que nós, que não vivemos, não sofremos de alcoolismo, de fato, temos para fazer comportamentos que são positivos para nós? Por isso que eu falo sempre assim, ó, de academia, fazer exercício físico, porque nós temos padrões psicológicos, padrões de como a gente lida com comportamentos saudáveis, que são semelhantes ao do alcoolista, que são, por natureza, da mesma natureza do do alcoolista. Nós, às vezes, sabemos o que é melhor para nós, e mesmo assim, não fazemos, porque a nossa motivação para mudar, ela também é influenciada por vários fatores, e a motivação, às vezes, muda de tempos em tempos. E o que faz a motivação mudar? Várias coisas, tá? Uma delas, são várias coisas, uma delas são os valores de vida que nós temos. Se nós temos valores de vida que vão muito, muito, muito contra ingerir álcool, por exemplo, a gente pode ver culturas em que religiosamente não se pode ingerir álcool, que é visto como pecado, em que a pessoa já, quando começa a ingerir álcool, ela já começa aquilo a entrar em choque com os próprios valores. Então, isso vai incomodando. Então, a pessoa, para se tornar alcoolista num contexto assim, é mais difícil. Percebe? Tem pessoas que, para elas, a família é algo muito importante, que o valor de vida da pessoa está muito ligado, por exemplo, à família. Então, quando a pessoa começa a ver que o álcool está interferindo na capacidade de ser pai, de ser mãe, e que isso está causando um prejuízo na sua família, a tendência é que essa pessoa comece a se incomodar e que aquilo, de fato, comece a motivar ela para a mudança. Está claro até agora? Então, os valores de vida são fatores muito importantes em relação à nossa intenção, à nossa motivação para mudar. Outra coisa importante na nossa vida. Prioridades. Quando a gente tem, cada pessoa vai ter prioridades na sua vida. Para alguns, a família é uma prioridade. Para outros, o trabalho é uma prioridade. Para outros, a saúde é uma prioridade. Ou o lazer é uma prioridade. E, às vezes, a família se preocupa muito com o comportamento do alcoolista porque tem diferenças na avaliação de quais são as prioridades de vida naquele momento. Não é mesmo? Então, às vezes, a família calcula a motivação do alcoolista ou calcula o nível de doença dele baseado nos próprios critérios. Certo? Baseado nas próprias crenças, nos próprios valores, nas próprias prioridades de vida. Então, uma pessoa que, por exemplo, prioriza muito a religião. Vamos dizer que uma pessoa priorize muito a vida religiosa, que acha que ir na igreja ou ir no culto, enfim, seguir a sua rotina religiosa frequentemente é algo muito importante. E daí o alcoolista que sempre acompanhava nessa rotina religiosa começa a parar de acompanhar, a familiar pode começar achando que, olha, isso é um problema grave. Mas, talvez, esse familiar que está bebendo demais, que não está seguindo esse ritual religioso, não tenha tanto interesse, assim, nas questões religiosas. que não tenha tanto interesse, mas, talvez, Então,